As leis estão muito brandas, doutora? Não é que as leis são brandas, é que o processo muitas vezes é moroso. Então, o que acontece? A medida protetiva sai em 48 horas, 72 horas. Às vezes o processo em si demora mais tempo, e quando chega o caso feminicídio, o julgamento demora mais tempo. Então, o que a gente precisa é acelerar os processos para que eles sejam menos morosos e tenham punição. Com a punição também, o processo de ressocialização, que também é a questão de tentar ressocializar o indivíduo. Claro que o indivíduo que cometeu feminicídio, ele vai ter que cumprir a pena, porque pela lei de feminicídio de 2015, é um crime hediondo. E a gente não pode, de forma alguma, ser considerado um crime passional, como muitas vezes foi utilizado em algumas testes durante anos. Então, é um crime premeditado. Uma pessoa que comete o feminicídio, ela já vem cometendo a violência física há muito tempo, ou já premeditando, matar aquela mulher ou ameaçando ela há muito tempo. O que a gente precisa fazer neste processo aí é a questão de tornar mais célebre os processos. Mas lei a gente tem para punir. Não acho que é branda, não. Inclusive, comparado com outros países. Nós temos crime de feminicídio que os caras foram apenas de 40, 45 anos de reclusão. A lei de importunação sexual, ela é de 2 a 5 anos de reclusão, o processo. Agora, o processo precisa andar. A gente precisa ter agilizado. O problema é esse, né? É o processo andar. É o processo andar de forma mais célebre. Então, a gente precisa ter mais agilidade nos processos. Como é que tem mais agilidade nos processos? Primeiro que tem agora uma gama de processos, as mulheres passaram a denunciar. Então, é ampliar o número de varas especializadas, tem mais servidores nesse processo. Que é um processo de estruturação interna. E que a gente tem um problema a nível nacional, que é sobre a questão de a quantidade de servidores para a quantidade de demanda dos serviços da população. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, junto com o governo do estado, governo federal, com o poder judiciário, para ampliação das varas especializadas e mais servidores. Aqui em Salvador, nós temos quatro. A Casa da Mulher Brasileira vai ter uma vara nova, que é a chamada Quinta Vara, por conta da demanda. Então, dá mais celeridade nos processos. A Casa da Mulher Brasileira vai ter uma vara nova.